MÚSICA MÚSICA Quando os teus olhos te peçam no polo de uma gaivota em vez de peixe de peças de ouro queimou na lota quem aqui vier morar não traga cama nem mesa com sete palos de terra se constrói uma cabalha MÚSICA 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 É meu amigo também Em terras, em todas as fronteiras Seja bem-vindo quem vier por lá Seja bem-vindo quem vier por lá Se alguém vê que não queira Trau contigo também Becker foi um guerreiro, um filósofo. Através das letras e músicas que escreveu, deu voz a todo um povo. Foi compositor, poeta, interpretou e musicou vários temas de origem tradicional. O seu carisma é ímpar. O seu legado, um temporal. O seu gado é ímpar, uma fantasia, um老co. O branco tinto é esse o mestre que eu fico linda Se tem uma pinta, a luna pinta e põe no limão Uma espada sinto, já tem que ver de quem há de mar E não me obriguei a limpar a rua a gritar Que já tem putem balar e trouxe em zepar E se o bem, praça de gente E uma estátua, e uma estátua de febre e ardor Andou a noite, brilha a procura E não há quem lhe queira valer E não há quem lhe queira valer Vejam bem, daquele homem a fraca fila De escravos, já foi o tempo de escravos Grande o ano Eu quero-lhe o lar, vila morena Em cada postigualdade O povo é quem mais ordena A sombra do rádio sinharia Tu já não sabia dar-te Jurei-te por companheira Tendo lá a tua vontade Tendo lá a tua vontade Jurei-te por companheira A sombra do rádio sinharia Tu já não sabia dar-te Jurei-te por companheira Jurei-te por companheira Jurei-te por companheira